Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Authentic Tech, Rodrigo Vaz falando novamente com vocês. Hoje é sabadão, dia 4 de agosto, os Correios acabaram de entregar para mim. Temos aqui um headset, um fone de ouvido Bluetooth da Xiaomi, galera. Não vi até hoje nenhum canal brasileiro no YouTube realizando um unboxing ou uma análise desse fone. Acredito que seja o primeiro. Então, galera, já vamos largar aquele like, vamos curtir o vídeo, vamos se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Marca aquele sininho de notificações aqui do lado, aqui embaixo, para você ser notificado, avisado a cada novo vídeo publicado, tá bom? Link desse fone e de demais produtos também vão estar aqui na descrição do vídeo. Comprem através desses links que vocês vão estar me ajudando a manter sempre o conteúdo atual. Exclusivo aqui que eu sempre trago para vocês, tá bom? Galera, não tinha disponível frete BR Express desse fone, frete Bélgica, como vocês podem ver aqui. A compra foi feita no dia 16 de junho, foi enviado dia 22 de junho, tá? Chegou para mim hoje, dia 4 de agosto, foram 43 dias corridos. Paguei por esse fone R$265, mais o frete e mais o seguro. Esse fone quase que não cabe aqui na tela, né? De tão grande que a embalagem. Esse fone está custando hoje R$268. Como eu disse para vocês, o link vai estar na descrição. E vamos abrir aqui para a gente poder verificar mais um produto Xiaomi aqui no canal. Vocês já sabem que eu curto muito a Xiaomi, não sou fanboy deles, mas gosto muito da qualidade deles, dos produtos deles. Eles têm realmente muita qualidade e com custo bem acessível. Então, eu gosto de trazer os produtos da Xiaomi por conta disso, né? Qualquer um pode comprar, pode adquirir o seu produto Xiaomi e são produtos de extrema qualidade. A embalagem aqui é até boa, melhor do que aquelas últimas que a Gearbest tem mandado para mim. Vamos tirar ele aqui, ó. Olha a embalagem bonita, hein? Aqui dentro da embalagem traz essa informação de compra. Com envio, Xiaomi Bluetooth Headset. Eu nem mostrei para vocês, mas aqui atrás a loja declarou, ó. Tudo certinho, tá? Bluetooth Headphone no valor de R$40,58. Que dá realmente o valor que eu paguei, valor real. Não fui tributado. A Receita Federal me liberou dessa vez. Não foi taxado. E está aí o fone. Vamos mostrar para vocês aqui a embalagem dele, ó. Uma embalagem rígida, bacana. Aqui é o logo da Xiaomi. Aqui embaixo o código de barra do produto. Aqui também é o logo. Aqui em cima só aquela alcinha para você pendurar no expositor, né? E aqui atrás as informações do produto, galera. Aqui as informações estão em inglês, está mais fácil, né? Conexão Bluetooth 4.1, carregamento micro USB 5V 1A, tempo de espera da bateria 200 horas, tempo de carga 2 horas e meia, alcance da conexão de 10 metros, peso 235 gramas. É um fone com driver de 40 milímetros, tá, gente? Com cancelamento de ruídos ativo. Então vamos abrir essa embalagemzinha aqui e vamos mostrar para vocês a belezinha aqui. Como eu digo para vocês, né, galera? A Xiaomi sempre caprichando aí no acabamento dos produtos e na embalagem também. Olha que embalagem bonita. Vem com essa fita aqui para ele não correr, não ficar batendo. Legal. Para proteger ele, né? Para não ficar solto aqui dentro. Bacana. Aqui dentro a gente tem o que mais? Manual. Em chinês e aqui do outro lado em inglês. E é só o que vem, tá, gente? Achei que fosse vir um cabo, né? Pelo menos o cabo de carregamento, mas não. Só o fone e o manual. Olhando aqui atrás no conteúdo da embalagem, ó. Aqui, ó. Conteúdo da embalagem. Headphone e o manual, somente. E agora vamos ao fone aqui, galera. Bom, para começar, primeiras impressões muito boas. O fone tem um acabamento premium, tá, gente? Muito bem acabado, muito bem construído. Aqui é a logo da Xiaomi, ó. Aqui em cima. Ele é todo acolchoado aqui, ó. Por dentro, tá vendo? Ele é aquela almofadazinha aqui, ó. Bem acolchoado. Aqui na parte interna do headphone também, ó. Bem macio. Aqui ele vem já com o lado, ó. Esquerdo e direito. Regulagem do tamanho do cabeção aí. E aqui embaixo, galera, vamos lá, ó. Conexão para carregamento, micro USB e microfone. E aqui do outro lado, botão power e volume. Aqui desse lado, não mais nada. E aqui também nada. Assim, bem simples e bem construído, né? Achei bacana trazer para vocês aqui, gente, ó. O manual que eu dei uma lida aqui agora. E ele vem mostrando aqui, tá vendo? A luz de indicação de carga que fica aqui desse lado. E nesse botão aqui, ó. Que é o próprio fone. A gente faz aqui, ó. Para ligar, volume mais e menos aqui embaixo, ó. Aqui não é o power aqui embaixo. Power é aqui. Aqui é só volume mais e menos. E pressionando você passa a música para frente ou para trás, tá? Aqui o micro USB. O cancelamento de ruído de microfone. O microfone também para chamadas. Aqui você tem, quando você está escutando as músicas, né? Ó, volume aqui, mais e menos, passar a música. E você dá um toque aqui. Quando você recebe uma chamada, você dá um toque, aperta uma vez e ele vai atender. Se você aperta e pressiona, ele vai recusar a chamada. E quando ele está em stand-by, você aperta duas vezes que ele vai entrar com o modo assistente de voz. Para você falar, como você utiliza o Google Assistente, né? Para você dar os comandos, ó. Ligar para fulano. Qual é a temperatura hoje? Então, aquela... O Google Assistente vai funcionar nele. Bacana. E aqui ele tem esse esquema de dobrar ele, ó. Para você poder guardar ele, transportar ele. Ele fica bem compacto também. Ele tem esse esquema aqui de você dobrar. Bacana também. Além do fone aumentar bastante aqui. Então, achei bacana passar essas informações para vocês aqui. É, pessoal. E está sem bateria. Já tentei ligar aqui e não está dando realmente nenhum sinal. Eu vou testar o fone, né? Assim, primeiras impressões são as melhores possíveis, né? Qualidade muito boa de acabamento. Um design premium bem simples. Pouco chamativo, né? Que é o que esses fones normalmente trazem aí. São coloridos e tal. Cheguei, né? Cromado. Já tive vários fones, tá? Quem acompanha meu canal aí sabe disso. Fone da Blue Age, ou aquele T4S, que é o cromadão. Chegou para mim essa semana o TN, que é aquele intra-auricular, né? Azul com amarelo. Já tive o EP51, EP52, fone intra-auricular também da Xiaomi. Mas esse aqui, realmente, eu acho que vai ser o melhor já testado aqui no canal. Pelo menos, aparentemente, pelo que parece, né? Realmente, uma qualidade muito boa, tá certo? Então, foi isso, galera. Já sabem, todos os links na descrição. Grupos do WhatsApp, Telegram, cupons e promoções, tudo na descrição aqui do vídeo, tá certo? Muito obrigado. Mais uma vez, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!